A questão está no ar na rádio manifestadora. Não estou falando de nada. Eu tenho um sonho. Assim sendo declaro vaga a presidência da república. Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. Hoje na História, 2 de janeiro de 1492. Reis católicos põem fim a sete séculos de presença muçulmana na Espanha. O reino de Granada, último reduto muçulmano da Espanha, caiu em mãos dos reis católicos Fernando de Aragão e Isabel de Castela em 2 de janeiro de 1492. A abdicação do sultão Boabtil pôs fim a sete séculos de presença muçulmana na Espanha. Os combates estravados desde o século VIII contra os muçulmanos, que tinha como objetivo a reconquista das terras espanholas, o processo chamado na Espanha de Reconquista, se consumou com essa vitória em 2 de janeiro de 1492. As novas fronteiras do país mostraram uma Espanha unificada que tinha como base a religião católica. Mais tarde, depois dos muçulmanos, a rainha perseguiria e expulsaria todos os judeus da Espanha. A Reconquista designou os séculos de lutas empreendidas pelos cristãos espanhóis contra os muçulmanos no objetivo de conquistar o território da Península Ibérica. No século VIII, a Espanha Visigótica foi invadida pelos mouros da África do Norte, que conquistaram a quase totalidade da Península. Os poucos bastiões que resistiram no norte montanhoso não tardariam em tomar as armas, estendendo progressivamente suas fronteiras em direção ao sul. É bastante provável que os territórios, a salvo da invasão muçulmana, tenham permitido preservar dentro do espírito cristão um forte sentimento de legitimidade do antigo reino visigótico. Este longo período da história espanhola não deixaria de marcar profundamente o país, quer no plano político, quanto no social e cultural. No começo do século XI, o califado de Córdoba se dividiu em pequenos principados mouros independentes, denominados reinados de Taifás. Enquanto a dominação moura se enfraquecia, o reino de Castelas se tornava particularmente poderoso com a anexação do reino de Leão, em 1037, sob Fernando I. As condições estavam favoráveis para a conquista do território pelos cristãos. De resto, a peregrinação a Santiago de Compostela abriu o território cristão ao resto da Europa e trouxe o apoio do Papa e da nobreza estrangeira na campanha contra os muçulmanos. Em 1085, o rei de Castela, Alfonso VI, se lançou contra os mouros e conseguiu tomar a cidade de Toledo. Diante da amplitude do avanço, os príncipes muçulmanos apelaram para a ajuda de Almorávides, uma dinastia berber do norte da África que se preocupava em unificar os territórios muçulmanos. Após a tomada de Valência por Rodrigo Dias, o cidiel campeador em 1094, foi preciso que os espanhóis esperassem até 1118 para que a reconquista assumisse um novo ímpeto. Alfonso I, o rei de Aragão, multiplicou os combates contra os mouros, conseguindo tomar a cidade de Zaragoza e erigiu uma nova capital. Em meados do século XII, os Almorávides deram lugar à dinastia reformadora dos Almorávides, que acirram sua dominação sobre os territórios mouros. Os choques com os cristãos não tardam, e o mais violento deles ocorreu em Alarcos, em 1195, contra o rei de Castela, Alfonso VIII, que sofreu uma terrível derrota. Paradoxalmente, este episódio rendeu consequências positivas para os cristãos, que decidiram unir suas forças. Isso fez com que eles, pela primeira vez, alcançassem uma esplendorosa vitória na Batalha de Las Navas de Tolosa, em 1212. Depois disso, o poderio Almorávides jamais se recuperaria de tal derrota. Seguiram-se as tomadas de Córdoba, Valência e Sevilha. No final do século XIII, os muçulmanos ocupavam apenas o reino de Granada. No âmbito social, as diversas classes estavam marcadas por esses séculos de reconquista. A nobreza se tornou guerreira, orgulhosa, ávida por independência, embora fizesse prova de alguma tolerância. O clero via como uma necessidade o fato de defender a religião por força. Uma comunidade de pequenos proprietários defendia ardentemente seus privilégios. De resto, as populações muçulmanas e judaicas não eram imediatamente expulsas dos territórios e, por longo tempo, coabitaram com os cristãos, favorecendo um intercâmbio cultural. Obras de grandes pensadores como Aristóteles, Averroa, Avicena e Maimonides foram traduzidas e circularam amplamente. Até o século XV, a península conheceria crises interiores ligadas às sucessões e aos desentendimentos entre a realeza e a nobreza. Os séculos da reconquista levaram a uma Espanha politicamente dividida que somente seriam unificada com o casamento de Fernando de Aragão com Isabel de Castela em 1469. Hoje na história, texto original de Max Altman, locução de Haroldo Cerávolo, gravação de Michele Coelho e edição de Laila Manoeli. Você já fez uma assinatura solidária de Operamundi? Com 70 centavos por dia, você ajuda a imprensa independente e combativa. Acesse www.operamundi.com.br barra apoio.